E aí, gente? Bem-vindos aí pra mais um vídeo do canal. Me custou muito hoje levantar e vir aqui gravar esse vídeo pra vocês. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas eu queria muito que vocês assistissem ele até o final. E depois de tudo vocês deixassem o comentário de vocês aqui, tá bom? Estou triste, estou desanimada, enfurecida também, tá? É uma mistura de sentimentos. Então, você que tá chegando aí no canal, deixa o like só pra ajudar mesmo. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho da notificação também pra receber todos os vídeos do canal, tá bom? Então, solta a vinheta e vamos aí conversar um pouquinho, tá bom? Hoje, eu senti uma vontade enorme de abandonar o canal de vez, de não gravar mais. E eu espero que vocês entendam eu ter sentido isso. Mas, gente, não é fácil, tá? Não é fácil. Eu sei que aqui a gente chegou na marca de 68 mil inscritos. E isso pra mim tem muita importância, muita. Porque eu sei que com muita luta eu consegui chegar até aqui, não é fácil. Às vezes eu sei que é até metade, né? Nem é tudo isso que me assiste, às vezes só metade. Mas só de eu ter conseguido atingir essa marca já é importante. Porque esse daqui, quando eu ligo a câmera, que eu começo a gravar pra vocês, aqui é o meu refugio de tudo que acontece, dos problemas. O Palmeiras, né? O time que eu tanto amo. Vocês que me dão forças quando eu estou chateada com alguma coisa. Então, isso aqui não é apenas o meu trabalho, o meu ganha-pão. Mas também é algo que eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de futebol. Sempre. Desde pequenininha. Então, eu amo falar do Palmeiras. Eu amo falar de futebol. Sabe? É a minha força, a minha fortaleza mesmo. Mas, quando a gente fala que a gente está desanimado, é pra você ver tudo o que está acontecendo, né? Ainda você lê alguns comentários. E, assim, eu nunca me deixo abalar por comentários, sabe? Às vezes eu ignoro, às vezes eu até respondo. Ou às vezes eu falo em algum vídeo aqui, algo que eu não gostei. Nunca me deixo abalar por isso. E também nunca me vitimizo, tá? Por falar assim, ah, eu sou mulher, nossa, então é mais difícil por ser mulher. Não. Eu odeio mulher que se vitimiza também. Eu acredito que eu cheguei aqui com muito esforço. Não é porque eu sou mulher, você aí que está do outro lado, que me assiste. É porque você gosta do que eu falo. Porque você algum dia se identificou com alguma coisa que eu falei. Você se identificou com as minhas paródias. Você gostou. E você está aqui no canal. E você está aqui sempre comigo. Então, é por você. Não por eu ser mulher, né? Então, eu acho que vai muito além disso. Eu sempre tentei buscar o meu espaço. A mídia, né? Palestrina, está crescendo muito. Tem muitos canais, muitas concorrências. Então, eu ter chegado na marca de 68 mil inscritos não foi à toa. Foi porque eu fui merecedora. Fui merecedora. E quando eu senti essa vontade de ligar, de falar pra vocês que eu não ia mais continuar com o canal, é pelo que o Palmeiras vem fazendo com a gente. É igual um relacionamento. Quando você ama muito alguma coisa, você se desgasta por aquela pessoa, chega uma hora que você cansa. E é a mesma coisa que a gente como torcedor sente. Por quê? Porque aqui o canal é minha prioridade, né? Eu deixo de sair, eu deixo de comprar uma roupa bonita, algo que eu gosto muito pra acompanhar o Palmeiras, pra ir até São Paulo. Você sabe que o custo é muito alto, né? Eu não moro em São Paulo, eu moro em Hortolândia. Então, eu tenho um custo de ir até lá, de comprar o meu ingresso, de consumir, porque eu como, né? De comer alguma coisa. Então, tudo tem custo. Pra me esforçar pelo canal, pelo Palmeiras, pra ter conteúdo pro canal. Então, eu deixo de sair um final de semana, um dia de semana, eu deixo de fazer outras coisas pra estar sempre acompanhando o Palmeiras. Você vai me dizer, ah, mas isso você faz porque você quer. Porque eu quero e porque eu amo, né? Porque eu escolhi pra minha vida, porque eu amo muito. E é como eu citei a parte do relacionamento. Quando você ama muito alguma coisa, você faz tudo por ele. Você faz tudo por essa pessoa. E é assim que a gente faz tudo pelo Palmeiras. Eu sempre fui palmeirense. Eu nasci palmeirense, né? Aqui, a minha família toda é palmeirense. Então, eu respiro Palmeiras. Desde pequenininha, eu respiro Palmeiras. E eu estive com o Palmeiras nos piores momentos. Né? 2014, dois rebaixamentos. E eu vi um título de expressão do Palmeiras, praticamente, em 2015. Né? Quando nós ganhamos a Copa do Brasil. Logo depois, em 2016, ganhamos o Brasileiro. Eu sou de 94. Né? Eu sou nova. Eu praticamente sofri com o Palmeiras, um longo período, né? Eu sofri com o Palmeiras. Mas pra mim, pra mim, é uma das piores... Um dos piores momentos, pra mim, está sendo agora. Porque você não pode comparar o time de hoje com o time de 2012, 2013. Você não pode comparar a estrutura de hoje com a de 2012, 2013. Hoje, eles recebem dia. Hoje, eles treinam no melhor CT. Qualquer jogador no Brasil gostaria de estar no Palmeiras hoje. Nós temos um estádio magnífico. Os jogadores deveriam sentir, só de estar no Palmeiras, alegria. Passar isso pro torcedor. Né? Lutar. Não desistir. Não ser preguiçoso. Mas eles fazem o quê? Eles pegam um contrato e limpam a bunda com o contrato. É isso que eles fazem. E por isso que chega uma hora que a gente cansa. Porque a gente nunca abandonou o Palmeiras nos piores momentos. Mas esse não é o pior momento do Palmeiras. Esse não é. Esse é um elenco preguiçoso. Uma diretoria que só pensa no financeiro. Se você comparar nível, né, de jogadores, o que nós temos hoje com o de 2013, você vai ver um crescimento muito grande. Não tem nem comparação. Mas se você pegar a raça desses jogadores e comparar com os jogadores de 2013, de 2012, aí sim você vai ver uma diferença. Porque eles não recebiam salário em dias. Mas eles tinham vontade. Porque quando eles olhavam pra camisa do Palmeiras, eles sabiam que eles estavam representando o torcedor dentro de campo. A minha vontade foi até um inscrito que comentou aqui. Você me desculpa, amigo, se você estivesse tindo esse vídeo, mas eu não lembro o seu nome. Eu gostei muito do seu comentário e é real. A minha vontade é de pegar os jogadores do Palmeiras hoje, esfregar eles, a cara deles, né, nas paredes do Allianz Parque, onde conta toda a história do Palmeiras, pra eles verem que eles estão jogando uma história no lixo. Porque isso, tudo que eles fazem com o Palmeiras em campo, fica marcado, fica manchado. Vai ficar manchado pra sempre. As humilhações, as goleadas, sofridas, as eliminações, perderem clássicos de maneira vergonhosa, sem lutar. Então, isso tudo fica manchado. Jogadores se vão. Sociedade Esportiva Palmeiras fica. Então, quando a gente fala que a gente tá triste, né, que a gente tá revoltado, que a gente sente vontade de abandonar o canal, tá? Eu tô falando do canal, jamais vou deixar de torcer pro Palmeiras. Se precisar amanhã, o Palmeiras jogar amanhã, eu vou torcer, eu vou torcer pelo Palmeiras. Nunca vou deixar de torcer pelo Palmeiras. Mas essas coisas desanimam, gente. Tudo se desgasta. É todo esforço que a gente faz pelo Palmeiras. A gente não vê essa retribuição, nos deixa tristes, desanimados, enfurecidos. A mulher do Bruno Henrique diz que tem que cobrar o jogador dentro de campo, no estádio. O cara vai pro estádio cobrar o jogador e é hostilizado. É tirado por um segurança. Pra você ver o que o Palmeiras virou. No que eles pensam apenas. Em negócios, em dinheiro. Foi contratado quase 100 jogadores pro time do Palmeiras, desde a vinda do Mato. E vocês vão falar pra mim, ah, ele acertou mais do que errou. Não. Se você pegar quase 100 jogadores que ele contratou, de quantos você consegue tirar que deram certo. Que são jogadores nível seleção. Porque hoje, com o dinheiro que foi investido no Palmeiras, era pra gente ter 2, 3, 4 jogadores nossos na seleção brasileira. Eu sei que tu vem também a parte clubista, né, de quem está lá. Mas eu digo, você ter jogadores que mereçam. Assim como a gente fala que o Dudu tem. Qual, além do Dudu, outro jogador que tem esse merecimento de estar na seleção hoje? Nos últimos anos, aí, que estava jogando com o Palmeiras. Até nos anos, nos piores momentos, o Palmeiras tinha jogadores aqui que estavam, que foram já convocados pras seleções. Então, essas coisas nos deixam tristes, nos deixam pensativos. Por todo esforço que a gente faz, a gente é tratado pelos jogadores, por essa diretoria, como palhaço. O que eles estão fazendo? Afastar o torcedor do estádio. Sabe por quê? Porque no jogo de sábado, no Paquembu, eles fizeram o favor de aumentar o preço do ingresso. Vários inscritos, várias pessoas sugeriram aqui, né, pra fechar o estádio e ninguém ir. Ninguém ir pro estádio. Fazer um protesto, ninguém entrar no estádio. Deixar eles jogarem sozinhos, já que eles não estão nem aí pra torcida. Deixar eles se matarem lá, jogarem sozinhos. Pra eles, a torcida só tá atrapalhando. Então, deixar eles jogando sozinhos. Por quê? Porque a diretoria vai sentir no bolso. Sábado, que a gente praticamente não está mais brigando pelo brasileiro. Não temos mais nada. Eles aumentaram o valor. Vocês acham que eles estão aí pra você, torcedor, que ganha um salário mínimo, né? Que, às vezes, nunca vai ter a oportunidade de vir ao Allianz Parque, de assistir o Palmeiras na vida? Você que gasta, que consome os produtos do Palmeiras, você acha que a diretoria, que eles estão pensando na gente? Não. Eles estão cagando pra gente. Ou então, os torcedores do Palmeiras, todo mundo, entrar com o nariz de palhaço no estádio, sentar, não falar nada, não cantar, não apoiar, não falar nada. Sentar e ficar assistindo o jogo do Palmeiras, todo mundo em silêncio. Imagina que lindo que seria. Todo mundo em silêncio, sentado com o nariz de palhaço. Olha que ótima ideia. Queria chamar a atenção pra um episódio aí que aconteceu, e alguns torcedores pediram pra mim comentar aqui no canal, sobre o que o Daverson fez aí nos bastidores, né? Bom, o que o Daverson faz fora, né, sem usar a camisa Palmeiras, não me interessa. Mas eu só queria comparar uma coisa, que eu acho muito importante, que... Não, eu vou só explicar rapidinho pra quem não entende, pra vocês entenderem, tá? O que aconteceu aí. Vocês sabem que o Daverson namorava uma cantora, e ele deixou... E ele deixou essa namorada aí há alguns meses, inclusive ela tá grávida dele, e ele fez uma tatuagem dela quando eles estavam namorando, né? Fez uma tatuagem dela aqui no braço, e eles separaram, e ontem ele cobriu, ontem de ontem, não sei, ele cobriu essa tatuagem. Faz uma semana que ele tá namorando com uma outra, uma outra pessoa, e ele fez ontem essa tatuagem da pessoa no peito. O que eu quero dizer com isso? Daverson. Desequilibrado. Total. Fica agindo como um adolescente. Como que um jogador desse nível foi contratado pelo Palmeiras? Como que um jogador desse nível permanece no Palmeiras? Como que seguraram um jogador desse nível, quando tinha proposta pra ele? Né? Que disseram que queriam pagar milhões por ele. Por que não dispensaram? Por que não deixaram ele ir? Quando ele cuspiu na cara do jogador? Quando ele tirou com a cara do torcedor, fazendo aquela chacota toda. Quando ele cai e levanta dentro de campo, fazendo toda aquela encenação. O que eu fico me perguntando é como é que um jogador desse nível, que tem essa mentalidade de um adolescente, que se comporta como um adolescente de 16 anos, está vestindo a camisa do Palmeiras. Isso eu não me conformo. Isso eu não consigo admitir. E por isso, muitos torcedores também estão falando, né? Da lista de dispensa do Palmeiras aí pra 2020. Todo mundo dizendo que vai ser algo extraordinário. Diz que vai ser algo que não aconteceu nem em 2015. Essa é a minha opinião. Mas eu ficaria apenas com Everton, com Pras, com o Dudu, com Felipe Melo, com Gomes e com Vitor Hugo. E o resto, pega as coisas do Palmeiras e vaza. Cansei de ter dó de jogador. Cansei de ter dó de jogadores que ganham um milhão por mês. 500 mil por mês. Pra tirar com a cara do torcedor. Pra, ó, como eu disse, pegar o contrato e limpar a bunda com o contrato. A minha vontade, se eu morasse em São Paulo, sabe o que eu ia fazer? Imprimir um monte de currículos e eu ia lá na porta do CT e entregar. Tá fácil jogar no Palmeiras, né? Então, vamos levar uns currículos lá. O que vocês acham? Eu quero que vocês deixem aqui quais seriam os jogadores que vocês segurariam. Não ficam falando de quem vai e quem deve ir. Porque eu tenho certeza que quem vai ficar vai ser menor do que quem deve ir. Né? Então, fala quem vocês querem que fiquem. Porque o resto a gente sabe que vai vazar do Palmeiras. Junto, junto com o Alexandre Matos. Porque eu sou a favor de entrar ali lá no CT e arrancar ele pelos braços. Arrancar ele de lá. Porque eu não aguento mais. Ah, mas vai demitir o Alexandre Matos e vai contratar quem? Se vire. É pra isso que tem profissionais no Palmeiras. Pra procurar alguém que substitua ele. Só existe o Alexandre Matos no mundo? De dirigente? Não tem ninguém capacitado que possa assumir o cargo? Contrata ele. Eu aposto que eu não vou contratar o Zé Ninguém aqui da esquina, não. Eu não tenho experiência nenhuma, mas eu acho que eu me daria muito melhor do que esse ser que se diz profissional e que tira com a cara do torcedor. Parem de fazer do Palmeiras um balcão de negócios. Porque o Palmeiras é um clube sério. Tem que respeitar essa camisa. Nós somos a sociedade esportiva Palmeiras. O torcedor tem que respeitar o torcedor que o torcedor não é otário, não é palhaço, não é idiota. Não. Tá bom? Desculpa, gente. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas eu precisava desabafar. Eu precisava. Eu precisava muito desabafar. Tá? Então é isso. Espero que vocês concordem comigo. Deixo a opinião de vocês aqui. Eu estou muito triste. Eu estou muito decepcionada. E espero que vocês entendam que cada ser humano reage de uma forma. E no momento é o que eu estou sentindo. Tá? Não sei se amanhã eu gravo vídeo pra vocês, mas... Tamo junto. Beleza? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.